Eu começava a ver aquela bandeira começar a brilhar, vários pontos, não só aquelas estrelas, irmão, que estavam no meio dela, mas ela toda, como se ela estivesse sendo tomada de pontos branquinhos. E eu perguntava assim, o que é isso? Ele falava, é o meu povo que tem orado pelas madrugadas. Durante o último clamor pela nação de 2023 do Ministério Apostólico Internacional Shalom, o irmão Everton foi tomado por Deus em uma experiência espiritual, onde o Senhor lhe mostrou uma tremenda revelação para a nação brasileira, pois Deus tem ouvido as orações do seu povo e os planos do Senhor. Vai se cumprir no Brasil, mas existem muitos cristãos que já desanimaram e não acreditam mais, pois não estão buscando a Deus. E o Senhor alertou nesta tremenda experiência do irmão Everton, que em breve ele vai agir no Brasil. Confira! Graças e paz, amados irmãos, vou relatar o que aconteceu comigo aqui, na hora que a gente estava no mover, adorando o Senhor, e a minha mão, ela só ficou levantada e eu não conseguia abaixar, isso era a mão direita. E nesse momento eu comecei a orar e eu comecei a ter uma visão. E eu via uma luz muito branca, ela descia e ficava ao nosso meio. E parece assim que aquela luz, ela chamava a apóstola a ficar no centro da roda. E quando ela ficava assim, irmãos, aquela luz começava a dar uma direção para ela. E eu começava a ver ela rodando ao nosso meio. E é como se ela fosse profetizando algo que aquela luz estava falando para ela. E na hora assim, eu lembro que aquela luz chegou perto de mim. E parecia assim que aquilo tinha entrado dentro de mim. E ficou rapidamente, era uma armadura que colava no meu corpo. E aquilo já me levava a uma guerra. Irmãos, era rápido, era automático. E eu começava a guerrear. Eu não sabia por que eu estava guerreando. Mas eu sabia que eu tinha que guerrear. Eu começava a guerrear, guerreava, guerreava. E eu começava a ver os principados muito grandes. E eles começavam a me afrontar, dizendo que eu era fraco. Que eu era um perdedor. E eu falei para ele assim, eu sou fraco, mas perdedor eu não sou. Porque há um Cristo que vive em mim, eu falava para ele. E naquele momento, ele se irava com o que eu falava a ele. E como se ele viesse rapidamente, irmãos, para cima de mim. Mas quando ele chegava perto, ele pulava e corria para trás. E como se ele tivesse dado uma ordem aos outros demônios, eu vim me atacar. E eu começava a guerrear novamente. E eu sei, irmão, que assim a guerra se estendeu ainda mais. E o Senhor, ele enviou uns anjos a me ajudar na guerra. E eu guerreava novamente, guerreei até onde eu podia. Depois, apareceu um outro anjo e ele falava assim, vamos comigo. E eu falava assim, para onde? Ele vai comigo, ele falava. Eu falava assim, mas antes, deixa eu te perguntar algo. E você vai me responder. E ele pode perguntar. Eu fazia a pergunta para ele, irmãos. E ele respondia a pergunta para mim. E eu entendia que era o anjo do Senhor que veio a me buscar. E eu ia com ele. Quando eu chegava, irmãos, no céu, eu via uma alegria imensa naquele lugar. Uma alegria que contagiava. Sabe, um desejo de tu ir em um lugar e não querer mais voltar. Assim eu estava me sentindo ali naquele momento. E eu olhava para aqueles anjos alegres, festejando por algo. E eu perguntava do anjo, eu falava assim, Por que tanta festa? E ele falava assim, você não sabe por que tanta festa? E eu falava, ainda não sei. Ele falava assim, pois eu vou te mostrar por que há tanta festa no céu. Irmãos, é como se ele passasse a mão e abrisse uma tela aos nossos pés. E eu começava a ver várias igrejas. Várias igrejas no mundo todo. E ele falava assim, quantas igrejas você vê orando? E eu olhava assim, eu falava assim, bem poucas. E ele falava, é por isso que a oração tem poder. E naquele momento, ele falava assim, Vocês que estão orando só pelo governo. Para que o governo caia. Mas vocês não sabem que a oração de vocês tem alcançado vidas. E vidas que vocês não conhecem, estão se rendendo aos pés do Senhor. Muitas vidas têm sido entregadas em minhas mãos. E é por isso que há festa no céu. Todos os dias que vocês oram, que vocês entregam a minha nação, o povo da minha nação, eu tenho visto e acolhido muitas almas que têm se rendido aos meus pés. Irmãos, naquele momento, o meu coração começava a se alegrar. Porque eu falava, Senhor, agora eu sei que as nossas orações têm sido ouvidas. Não só aqui no céu, mas também na terra. Porque nós temos visto muitos se rendendo. E ele falava que é através das nossas orações, da igreja, que estavam orando naquele momento. E dali, irmãos, o Senhor fazia eu ver um homem, careca, barbudo, e eu vi esse homem de joelho e eu vi esse homem orando. Eu vi ele de costas, irmãos. E o anjo do Senhor fazia eu ir até perto dele e olhar para aquele homem. Quando eu andava, irmãos, dentro de uma casa, e eu vi esse homem de joelho dentro de um quarto, orando ao Senhor, quando eu ia para frente, irmãos, eu reconhecia, eu reconhecia, porque eu assisti uma vez no YouTube, algo que ele tinha comentado de uma live daqui da igreja. E quando eu olhava para aquele homem, irmãos, eu conhecia que era aquele Vagnão, é isso. Quando eu olhava para aquele homem, irmãos, eu sentia uma unção diferente, algo tão poderoso, que eu via o quarto dele clarear, irmãos, e tecia algo sobre a vida daquele homem. E quando eu via aquele homem, irmãos, começar a falar em línguas, irmãos, eu começava a ter um entendimento do que ele estava falando. E ele começava a dizer assim, Senhor, abre os olhos do povo, salva o povo, salva a nação brasileira, não deixa que o povo pereça, não deixa que o povo se perca. E eu começava a ouvir, irmão, aquelas palavras, ele falando para o Senhor. E eu começava a ver ele chorando. Irmãos, eu só tinha visto uma pessoa chorar tanto, que era a nossa aposta. Mas também eu via aquele homem. E eu via um anjo descendo, colocava um vaso perto dele. E cada lágrima que ele chorava, caía dentro daquele lugar. E via um anjo, ele descia ali, pegava nos braços e levava ao céu. E ali, cada lágrima, irmãos, é como se descesse algo na vida daquele homem. E eu começava a ver a presença de Deus ainda mais na vida daquele homem. E eu falava assim, Deus, o que é que é isso? O que eu estou vendo aqui? Ele falava, isso é o meu poder. É o poder da oração. O poder da verdadeira adoração. Quando você se rende, você chora, você ora a mim. Eu escolho vocês para guerrear por mim, para guerrear pela minha nação. Vocês acham que vocês estão fazendo uma oração qualquer? Não, ele falava. A oração de vocês tem sido ouvida. E daquele homem também. Irmãos, e quando eu vi aquele homem falando, eu vi a apóstola e o apóstolo orando. E como se ele estivesse conectado e orando a mesma coisa. E o Senhor falava, é essa comunhão que eu quero com a minha igreja. Não importa a distância que vocês estejam, mas que estejam no mesmo propósito, em oração, clamando pela minha nação, clamando pelo meu povo. E ali, irmãos, eu vi essa conexão. E dali, naquele momento, aquele anjo, ele me tira dali e ele fala assim, esse homem é escolhido pelo meu pai. Porque o meu pai viu sinceridade no coração dele quando escolheu para orar pela minha nação junto com vocês. E ali, irmãos, eu vi assim que o Senhor, ele estava reunindo para algo maior. E ele falava bem assim, sabe por quê? Que eu ainda não sarei a minha nação. Porque ainda tem muitos corações que ainda estão no Egito. Ainda não estão clamando a mim. Mas quando todos estiverem no mesmo propósito e começarem a clamar, eu sararei a minha terra. Ele falava. Amém, amados irmãos. Essa foi a minha experiência. E quando eu estava novamente aqui em pé e eu me lembrei de algo que o Senhor tinha falado com o irmão Edilson nós em oração na casa da apóstola. Que a apóstola estendesse uma bandeira no chão e orasse pela nação brasileira. E eu cheguei e falei com o irmão Elevan e Ele falou assim fala pra ela e eu cheguei e falei pra ela e ela mandou eu pegar a bandeira. Quando eu estendi ali irmão eu já senti algo diferente e ali quando ela começou a falar assim estende a sua mão vamos orar. Irmão, quando eu comecei a estender minhas mãos eu começava a ver aquela bandeira começar a brilhar vários pontos não só aquelas estrelas irmão que estavam no meio dela mas ela toda como se ela estivesse sendo tomada de pontos branquinhos e eu perguntava assim o que que é isso? Ele falava é o meu povo que tem orado pelas madrugadas. Irmãos e eu via começar a brilhar não toda a bandeira mas a metade e Ele falava bem assim vocês ainda estão nos 20% da minha igreja alcançada quando atingir os 50% o inferno vai tremer e Ele não vai parar mas a tribulação vai vir e Ele falava assim mas não se perturbe com isso porque vocês estão no centro da minha mão estão colhidos por mim amém amados irmãos essa foi a minha experiência que Deus abençoe o irmão Everton e o nosso país deixe o seu comentário não se esqueça se você ainda não for inscrito já se inscreva aqui no canal ative as notificações deixe o seu like e compartilhe o vídeo com mais pessoas muito obrigado e que Deus te abençoe e que Deus